Olá pessoal, tudo bem com vocês? Milhares de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e NSS aguardam pelo resultado da votação acerca dos embargos de declaração imposto sobre o processo de recálculo de aposentadorias. Muitos questionam sobre o motivo pelo qual não citamos outros ministros além do relator Alexandre de Moraes. Neste vídeo eu trouxe o pronunciamento completo de Luiz Roberto Barroso acerca de seu voto nesta decisão. Então, se você é aposentado e aguarda por esta decisão, fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou integralmente a divergência aberta pelo ministro Cristiano Zanin no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda. Isto porque até então, Zanin tinha sido o único a votar pela nulidade do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou válida a possibilidade de o segurado do INSS optar por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições realizadas antes de julho de 1994. Em pronunciamento oficial, foi dito o seguinte, vejam só. A questão, a minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui em discussão a regra de cálculo do benefício da Previdência Social no âmbito do Regime Geral da Previdência, portanto, o Regime de Previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do Regime Geral da Previdência, previa uma regra de cálculo do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma, a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela Lei 8.213 de 91, 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela Lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média, não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte, O cálculo vai ser feito da seguinte forma, a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimas. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período e a regra de transição estabeleceu a média de todo o período computado a partir de julho de 1994. O que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do plano real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda e, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário e inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que havia antes, que existiam antes do plano real. Portanto, essa foi a regra transitória que nós estamos aqui discutindo. Se foi legítima ou não a opção do legislador de estabelecer que o cálculo só deveria se dar a partir do plano real, a partir de 1994. A decisão lá na origem foi desfavorável à pretensão do contribuinte. A decisão originária foi no sentido de que a regra transitória se aplicava e que ela era legítima e deveria valer. O STJ, no entanto, reformou a decisão da instância originária. E aqui é que eu acho que se coloca a questão constitucional mais delicada que nós estamos aqui discutindo. Em teoria do direito, existem os chamados casos fáceis e os chamados casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Os casos difíceis são aqueles para os quais não há uma solução nítida, pré-pronta. E, portanto, você precisa resolver o problema aplicando um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Por esse critério, presidente, do ponto de vista jurídico, esse é um caso fácil, porque existe uma regra expressa que dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. O que aconteceu, no entanto, foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra não era justa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se causaria uma injustiça justiça a esse contribuinte, a esse segurado, se se aplicasse a regra de transição. Mas, em todas as vênias de quem entenda diferentemente, justiça ou não justiça não é um critério voluntarista de juiz ou de tribunal. A justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição, com base nos valores que a Constituição institui. E, portanto, para um tribunal dizer, eu não aplico esta lei porque a considero injusta, ele está dizendo, eu não aplico esta lei porque a considero incompatível com a Constituição. Mesmo que ela não seja incompatível, em tese, no seu relato, ela pode ser incompatível numa incidência concreta específica. E aí, nós temos uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Você considera inconstitucional aquela incidência da norma, mas não a norma em si. Com a devida vênia dos entendimentos contrários, eu acho que foi exatamente isso que fez o Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que esta norma, naquela incidência, era uma norma inconstitucional. E, se assim é, eu peço vênia os entendimentos contrários, mas houve, sim, uma declaração incidental de inconstitucionalidade dessa norma sem pronúncia de nulidade. E aí, incide, na minha visão, o artigo 97 da Constituição que institui que somente o plenário ou o órgão especial dos tribunais podem declarar uma lei inconstitucional. E esta decisão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada pela sessão e não pela Corte Especial, que era o órgão competente para dizer esta incidência é inconstitucional. Portanto, eu não entendo aqui, respeitando as posições contrárias já manifestadas, que havia duas interpretações razoáveis e o STJ escolheu uma. A norma era claríssima. A quem ingressou, quem já estava no sistema ainda não aposentado, quando da vigência desta lei, se aplica a regra de transição. E ali não tinha nenhuma exceção prevista. A exceção que se criou foi uma exceção que considerou inconstitucional a incidência da norma. Portanto, é diferente de uma norma que comporte uma ou mais interpretações e a escolha de uma não importe em declaração de inconstitucionalidade. Mas aqui, com todas as vênios, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Portanto, como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra é porque você a considerou inconstitucional. De modo que eu assento o meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente que é a Corte Especial. Viram só, pessoal? Bom, isto era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Dejo a todos uma excelente terça-feira. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!